E pra deixar a volta às aulas ainda mais gostosa, a aluna do curso de nutrição Keila Farias ensina agora a receita de um bolo de caneca delicioso que a criançada vai adorar. Anota aí! Boa tarde! A dica de hoje é um bolo de caneca nutritivo. Para fazer esse bolo de caneca vamos precisar de uma colher de sopa de margarina em temperatura ambiente, uma colher de sopa de açúcar, duas colheres de sopa de farelo de trigo, uma colher de chá de fermento em pó, um ovo, uma colher de sopa de creme de leite, que pode ser de caixinha, e a parte, canela em pó, maçã, banana ou uma fruta de sopa a carência. O primeiro passo é misturar todos os ingredientes. Vamos adicionar a margarina em temperatura ambiente. misturar o açúcar, o fermento em pó, o farelo de trigo, que é rico em fibras, que vai substituir a farinha de trigo. Misturar tudo. Depois de misturar esses ingredientes, a segunda etapa, nós vamos acrescentar um ovo inteiro, e uma colher de sopa de creme de leite. misturar novamente. Depois de misturar todos os ingredientes, vamos à montagem do bolo. Tá certo? Primeiro, forre o fundo de uma xícara, uma caneca ou um reflatado de porcelana, que possa ir ao forno de micro-ondas. Forre com açúcar. Polvilhe com canela em pó. E acrescente a banana. Você também pode utilizar maçã, ou alguma fruta de sua preferência. Adicione a massa. Essa massa rende dois bolinhos. O ideal é que você ponha até a metade do recipiente, pois ele vai crescer por conta do fermento que foi acrescentado. E agora, coloque em seu forno de micro-ondas, em temperatura máxima, durante quatro minutos. Depois de pronto e desenformado, você pode decorar com mel, canela em pó, e usar a própria banana. A receita está pronta. É um bolo prático e econômico. Espero que vocês tenham gostado. Um bom apetite. Um bom apetite. Um bom apetite. Legenda Adriana Zanotto